Não tenho nada para oferecer Nada que me surpreende Só um coração Que me han dado Uma e outra vez E não há nada que me enamore mais Nada que me apassione mais Só a tua presença Só a tua mirada Me faz suspirar Me indigno Ante ti Não há nada que me apassione mais Não tenho nada para oferecer Não há nada que me apassione mais E não há nada que me enamore mais Não há nada que me apassione mais Só a tua presença E só a tua mirada Não há nada que me apassione mais 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho